Se você entende de carros, eu tenho duas perguntas para você. Todo esportivo é beberrão? Faz 2 km por litro? Sedã é carro de tiozão? Se você levar em consideração o TTRS e o RS3, a resposta é não para todas as perguntas. Primeira coisa que você vai fazer quando entrar no... O TTRS. Start-Stop é o botãozinho que fica aqui no volante, praticamente nos mesmos moldes do R8. Pinto de segurança um pouquinho mais recuado. O volante com acabamento tem alcantara, couro. Virtual Cockpit. Você tem aqui potência, torque, a variação do carro praticamente completa. Força e força G também, do lado direito. Estava esquecendo? Vamos colocar o óculos aqui antes de ir para a pista. Podemos? Esse é o barulho do TTRS. Quando a gente se diverte aqui na direção do TTRS, algumas informações para você que curtiu o carro e está pensando em comprar um. Por que não, né? Motor 2.5, 5 cilindros, turbo, 400 cavalos, 48.9 kg de torque já a partir dos 1.700 giros. Quando você pisa no acelerador e faz isso. Fazendo agora uma terceira volta para esfriar. Deixamento dos discos de freio. Mais informações para vocês então. Câmbio S-Tronic de dupla embreagem. Com respostas extremamente rápidas. Sete velocidades. Você pode deixar o carro fazer um trabalho para você. E nessas primeiras voltas, vocês viram que é esportividade em extremo, né? No último nível, mas você ainda pode trocar as marchas aqui nos shift pedals, nas borboletas no volante. Tem ainda mais controle do carro. Mas nessa última agora a gente não vai nem pisar no freio. Só fazer o controle mesmo aqui nas marchas. TTRS, além desse motorzaço, né? De 400 cavalos, também tem tração 4. Ou seja, força em todas as rodas, distribuição de torque em milésimos de segundo. Pode entrar na curva do jeito que você quiser que o carro não saia. Tá na linha o tempo todo. Preço, 424 mil reais. Agora uma volta em outro sonho de consumo do Vroom Brasília. E acredito que seu também, que é o RS3. De sedã de tiozão, só o nome sedã mesmo. Porque o resto é esportividade. Passando pela curva S do Senna, em Interlagos. Um presente pra nós e pra vocês também, né? RS3 e TTRS compartilham o mesmo motor. Acelerador, 0 ao 100 em 3.7 segundos. 2.5 turbo, 400 cavalos. Fiscou no acelerador, o carro te joga no banco, numa velocidade e numa força absurdas. E esse rompo maravilhoso, né? Meu Deus do céu. Torque e potência ao máximo 169, 170, 84, 187, 188 km de segurança. Não dá pra fazer mais não, porque segurança, né? Quer dizer, daria, mas vamos prezar pela segurança. Os dois carros, TT, RS e RS3, são equipados com virtual cockpit. A tela que vocês já conhecem, né? Configurável, completamente digital. Ar-condicionado digital também, de duas zonas. Claro que o ar-condicionado é importante pra te dar conforto, mas é um dos pontos menos importantes nesse carro. R$ 329 mil é o que você precisa pagar para brincar com o RS3 e depois estacioná-lo aí na sua garagem. R$ 329 mil é o que você precisa pagar com o RS3 e depois estacioná-lo aí na sua garagem. R$ 329 mil é o que você precisa pagar para brincar com o RS3. R$ 361 mil.